Música Vamos agora para o último combate de Muay Thai Amador que vai ter as duas lutas de Muay Thai profissional então convidamos para comparecer ao morto-acólogo no goleiro azul ele que representa GF de Arcos, Guilherme Gil Boira Música E o seu adversário, o promotor da tempo e rege ao pão, é o Alexandre Música 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 Obrigado. 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 Obrigado.